Gostaria nesta oportunidade de começar por mandar um grande abraço para todos os nacionalistas da diáspora manganese que acompanham este dia especial da vida do clube, o segundo ano do segundo secundário do Clube Nacional da Madeira. Um agradecimento muito especial ao Banif, nosso sponsor e nosso domínio, à empresa de cervejas da Madeira, porque no quadro das dificuldades presentes mantiveram o espírito de que investir no desporto é um bom morrer. Uma visagem muito especial para aqueles que hoje fizeram 25 anos de sócios e àquele que hoje fiz 50 anos. Quero dizer-vos que quando pela primeira vez pondramos-se face às situações que vivemos de extrema dificuldade, se deveria ou não eles harem dificuldade, eles foram importantes na nossa decisão. Porque eles são a memória daquilo que os pais de frente, 25 anos e 50 anos, que são a memória de um clube que tem alma. E um clube que tem alma, tem liturgia de momento. E um momento de entrega de uma medalha de um sócio é um momento sagrado da vida do clube. E eu recuso de entregar medalhas ao fim de uma prova de natação aos sócios do clube. Quando me recuso de entregar medalhas durante um jogo de cutebol, acessado do qual o clube é fundador. Isto faz toda a diferença. Isto é respeito. Isto dá respeito pela alma e pelo aquilo que é o espírito e a espiritualidade que o clube tem que ter. Hoje, aqui em 15 minutos, fazemos o segundo aniversário e o segundo centenário do clube. Alguns de um colega de indireção, Alfredo Bravo, dizem que se calhar nasceu, houve dois anos antes. Porventura, isto não faria muito sentido excluído, como tive muitas vezes a oportunidade de ser um único colega. Mas hoje faz todo o sentido. E faz sentido porque estamos na semana em que faleceu o arquiteto, criador do espaço onde estamos. Quase que, de alguma maneira, voltarmos aqui, todos os anos, nos identifica com o seu espírito e com a sua criatividade. De alguma maneira, de algum modo, estamos hoje também com uma homenagem do arquiteto Próximo I. Naturalmente que, nos últimos tempos, tenho sido avisado de planejas, de armarem vítima. Porventura, os sócios e a comunicação social aqui do lente estarão à pera do discurso à volta da crise. Quem conhece, quem conhece o homem do lente, sabe que não é à volta da crise, isso constrói-nos. E os líderes não analisam conjunturas, analisam estruturas. E, raramente, souco-lhe-me de surpresa por conjuntura. Irei falar um pouco sobre aquilo que há sobre o desporto. E, como não souco-lhe-me de surpresas, o que acontece em Portugal há muito que se vem desenhando. Um país que abandonou o desporto enquanto fator de inclusão social, enquanto fator de autoestima, enquanto fator de afirmação. Basta ver aquilo que acontece neste século das nossas participações olímpicas. Elas refletem claramente um país de costas voltadas àquilo que é uma realidade fundamental, fundamental para o desenvolvimento humano. Lamentavelmente, um país que vira as costas ao desporto é um país que está perdido. Assistimos a uma discussão iniciada em 2006, que dizia uma lei de paz dos sistemas de promessos do Sr. Secretário de Estado. Que veio, mais uma vez, destruir tudo o que havia na anterior lei da Súbia, em base dos sistemas de futuro. E naquilo que concerna os interesses legítimos da Madeira, veio destruir o princípio da continuidade territorial. O Sr. Laurentino diz, cobre do Tribunal Constitucional, que eu chamo o caruso da Revolução da Ministra. O Tribunal Constitucional, a ideia é que a convocação do Tribunal independência. Não pode ter uma compreensão política de independência não tenha nada. Enquanto o Sr. López Contínu consegue uma lei de paz em que a região tem que pagar as deslocações dos seus atletas e das suas equipas para o continente. E as equipas do continente não têm que pagar nada por pago no Instituto de Esporte Portugal. Se isto não é considerado, não sei o que é considerado. Bem, então se lá vão, por mal dos outros, nós podemos. Oh, não nos espero muito a menos desta questão. Voltando à nossa querida região, por muito coroa, a alguma comunicação social e a todos aqueles que querem distribuir e trazer para o Desporto um patinho feio, é, e digo, na presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, que há muito tempo teve a visão de que o Desporto segundo milhar da autonomia da região autónoma. Está, está hoje preocupado como os clubes para ter sido desafio. Manter ou não manter este milhão? Pode ter a certeza que se não o mantiver, a Madeira terá poucas referências relativamente a uma das coisas fundamentais que consegui construir a partir da implantação da sua... Peço, não deixe, 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 não deixe. A Madeira, construindo um sistema de referência e para grávida, consegui claramente ganhar, quer na presença olímpica, quer a todos os níveis, a coletivamente a República Portuguesa. Nós somos uma espécie, também fazemos parte da República, uma espécie pública. Mas é muito importante, infelizmente, só abrindo um parênteses, este edifício desportivo construído a partir de uma visão de desenvolvimento integral, integral, de inclusão social, de nossa juventude, da promoção, no nome da Madeira, no exterior, criou também alguma preguiça municipal. Quando eu digo que criou alguma preguiça municipal, é que os madeirentes têm de saber porque é que dos nossos impostos, 5% dos rendimentos singulares são para as autarquias, são para as autarquias cumprirem as suas obrigações constitucionais. E as suas obrigações constitucionais, que também fazem parte das autarquias, dão o apoio à prática desportiva dos nossos jovens, a paz e a rede de manigas. É que os autarquias da Madeira, há alguns autarquias da Madeira, há muitos que se esqueceram disto. E quando vejo uma autarquia de portarem à água, um fundo de semínio de água, ou um clube que tem 300 de obras, e que não dá um estando, mas recebe e aderece a todos os produtos do mundo, o estando, é um estando, é que os artistas que dizem que é um clube de formado, é uma sensação bonita que é, para a duas obras de educação social. Assim não é a democracia, o clube das regras. Adiante, quero dizer-lhe, Sr. Presidente, que nunca, como hoje, é necessário perceber aquilo que é importante, mesmo que estivemos contra todos. E o desporto, acredito, é muito importante para os rapazes e as raparinhas da Madeira, e para a produção da Madeira. Sejam todos um grande aplauso.